Vou contar uma coisa pra vocês, eu não sonhei com isso, eu não planejei isso, eu nunca pensei nisso na minha vida Eu era motorista de ônibus, eu sonhava com ônibus, eu vivia de ônibus, meus planos desde criança, desde que meu pai trabalhava em ônibus, era ser motorista de ônibus Tá durinho né, tá cheinho, olha os pneus novos aí, fino né, mas ser caminhoneiro nunca foi, eu nem imaginava que se eu fosse um dia dirigir um caminhão assim profissionalmente, que eu ia conseguir vencer na vida E eu me considero um vencedor, olha onde é que eu tô, vocês estão vendo? Olha só Uma beira de estrada, gente lá no posto almoçando, o outro ali batendo pneus, dando a revisada, o outro lá na borracharia Galera dando um tempo, o rapaz que tá lá na frente do nosso, lá ó, tá almoçando, olha onde é que eu almocei Aqui, aqui, aqui nesse cantinho aqui que vocês estão vendo, foi aonde? Tá cheio, tá cheio, ó, batendo os pneus né, aqui nesse cantinho, olha só, olha só na beira do mato Foi aqui que eu almocei, na minha cozinha, lavei a louça, a minha esposa já tinha mandado comida pronta pra mim Até eu postei no Instagram lá, tomando um café com churrasco, foi do mesmo churrasco que eu almocei Mas o que eu ia dizer pra vocês é que assim ó, essa vida não é uma vida fácil Mas não é aquele assombro que eu achava que era antes de eu virar caminhoneiro Eu pensava assim, como é que eu vou chegar no Nordeste Eu só conheço a região Sul, além de eu já conhecer o Uruguai, a Argentina, o Chile Mas eu pensava que ir pro Nordeste Brasileiro era um bicho de 50 cabeça Lá o Belém, o pessoal falava, ah, vamos pro Belém, o mosquito dizia né Vamos pro Belém, vamos pra onde? Tu é louco, macho, o que eu quero? Muito longe Não vou chegar nunca lá, como é que eu vou achar isso aí? Mas é fácil, é fácil É só sair, vai e bota no GPS, olha no mapa, se informa que tu vai chegar lá Ó, tem uma pedra aqui ó Essa pedra que pega no pneu, machuca o pneu ó Deixa eu arrumar aqui a minha câmera aqui Tá vendo ó Olha aqui Pra estragar um pneu, uma beleza, vamos botar lá pro mato E aí? Aí um dia Não lembro se era dia do Natal ou dia do Ano Novo Eu tava na casa da minha tia Laura Oi tia Laura, ela vê todos os nossos vídeos Aí o mosquito chegou lá A gurizada, meus amigos de juventude chamavam ela de tia chata Ah, pensa, não é a tia que era pegajosa com os guris né Mas também os guris abusavam da boa vontade dela Esse dia ela fez um comentário aí num vídeo que eu fiz com o mosquito O mosquito, aqui é a tia chata Ela aceitava, ela gostava Daquele abelido, gosta até hoje né E aí eu tô lá e o mosquito chegou ele Na época o padrão dele, o Mauro da Seca Transportes Que o Mauro mora de São Paulo E as cargas dele é só de São Paulo pro Nordeste Ô Bambam, vim aqui pra te trabalhar com nós Não dá, não vou largar o ônibus Minha vida, minha rotina que eu tenho aqui Não, o salário é muito melhor O salário do ônibus na época eu acho que era 2,800 eu acho, 2,700 Era bem, a empresa que eu trabalhava no Giancarlo Pagava acima do que o sindicato pedia Exigia, assim sabe que era o salário do sindicato Mas, dava pra ir vivendo, tranquilo assim Aí o mosquito disse, olha De 6 mil pra cima que tu vai ganhar trabalhando com nós lá 6? É, puta, mas 6 mil pra cima É mais do que o dobro que eu ganho aqui E agora o que é que eu faço? Eu não tinha carteira E Aí resolvi fazer a carteira E Resolvi fazer Aí disse, não, vou ir Vou fazer a carteira E, depois a gente vê Aí o Mauro tava lá junto, né, claro Que era o dono dos caminhões Disse assim, faz a carteira E te apresenta, fala pro Anderson Que é o mosquito, né E aí eu arrumo um caminhão pra te trabalhar Opa Aí eu fui em busca de fazer a carteira Vamos fazer o seguinte, vamos rodar Vou botar o celular no painel ali pra mostrar pra vocês Olha o que tem aqui, ó Olha quem tá ali, meia tordoada, olha Vem cá, sobe no meu dedo, bela pro mato, sobe Ficar aí vai acabar morrendo, bichinha Vem, vem Isso, vem pegar com o tio, vem Vem com o tio Olha, olha aí Uma borboleta, galera Vamos levar ela pro mato Esse tempo eu já fiz um vídeo de uma borboleta no meu painel, né Voa, vai, voa Lá foi ela, ó Voou Voou, tá voando, ó, vem ela de volta Se ela fica ali, ela ia morrer Mas bora Vamos embarcar Buenas, vamos lá Tudo revisadinho, tudo prontinho Deixa eu olhar aqui no espelho Se não ver ninguém de trás Até isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu já fiz um vídeo uma vez E vou falar de novo A gente tem que cuidar até no subir assim, ó Que nem tem Pode ver que o asfalto tem uma quina Eu tenho que escolher o melhor lugar Pra não arrastar o pneu Não levar os pneus arrastando Pra não cortar os pneus, ó Aqui eu posso subir a roda esquerda E agora aqui mais na frente, ó Mais redondinho, ó Vou subir as rodas do lado direito, ó Porque se ela pega numa quina Que nem aquela ali, ó Pode me cortar um pneu Imagina que prejuízo Um pneu Se for um pneu zero ainda Maior o prejuízo Então tudo isso a gente aprende ao longo dos tempos Então eu tirei minha carteira E na Páscoa Naquela manhã de Páscoa Seis horas da manhã Cinco e meia da manhã De 2015 O mosquito passou lá em Gravataí Onde eu moro Eu morava no apartamento ali No meu apartamento Onde o meu filho Yuri mora hoje E aí lá nós embarcamos nessa jornada Entendeu? Lá Eu vim de carro com ele Pra São Paulo Ele tava passando a Páscoa Em casa Fui passar uma semana santa Em casa com a família Com a mãe, né? Os pais dele E aí ali Eu fui pra São Paulo Chegando lá Chegamos no posto, né? Lá no terminal de cargas O caminhão dele tava lá no cantinho O posto é pequeno Mas não sei como é que eu consegui Botar o caminhão dele Naquele lugar lá Tava lá Tinha uma vaga pra caminhão Entendeu? Mas tava lá Cheguei lá Olhei pra aquela jamanta Acostumado com ônibus O ônibus andava Como se diz Com a bunda arrastando no chão Aqueles ônibus e dois andares Quase da altura do automóvel Entrei num caminhãozão daquele Que eu ficava dois metros e pouco De altura do chão Eu digo Meu Deus E agora? De madrugada Atordoado Daquela viagem de cá Tinha que ir lá na casa do patrão Que morava mais pra trás Assim o Mauro No bairro ali Buscar as notas da viagem E tal De madrugada Confusão Embarquei naquela jamanta Saí atordoado Pra olhar fora Meu Deus O que que eu tô fazendo? Mas a esperança De dias melhores De ganhar um dinheiro De melhorar de vida Existiu Existia Tava dentro de mim E eu fui Fiz aquela viagem Fomos lá no Nordeste No Recife Estava com três cargas Aquela ali tava Com uma altura de quatro metros E pouco de altura Tinha cimento embaixo Não Era duas entregas Não era três Era duas entregas Tinha cimento embaixo Cimento cola Aqui Sabe Palitizada E em cima Assim Uma estrutura metálica Que era levinha E dava alta Que era lá pra fábrica Da Jeep Em Goiana No Pernambuco Goianas E fomos pra olhar fora E terminamos as entregas Em Areias Brancas Perto do Mossoró No Rio Grande do Norte Depois carregamos um sal E viemos embora Cheguei em São Paulo De volta O Mauro me deu um FH 2012 Automático Bonitão Assim Teto baixo Carregou uma carga Pra entregar uma parte No Araguaína Outra parte No Belém E agora Como é que eu faço Pra chegar no Belém Eu nunca fui Pra esse canto Lá no Frutal E depois do Frutal Tu vai sair Sempre passar Goiânia Passou Goiânia lá E a Napa Tu vai entrar pra esquerda E vai até o final Lá tu vai pra esquerda De novo Enfim E lá fui eu Pra essa estrada E fui aprendendo E fui pegando a mãe E fui pegando o gosto Aí tive uns problemas familiares Né Aí me atordoei Um pouco Aí eu Queria estar mais perto de casa Foi onde eu conheci a Bianchini Transporte Que daí ao invés de eu fazer só São Paulo Belém São Paulo Nordeste A Bianchini eu ia fazer Belém Só que eu ia sair do Rio Grande do Sul Aí eu ia pra casa Ver meus filhos Ver meu pai Ô peleia bruta Vou dizer você E aí nesse vai e vem A gente vai aprendendo a lidar com carga Vai aprendendo a lidar Que a gente vai carregar E fica dois, três, quatro dias esperando Tem dia que não tem carga Tem dia que o caminhão quebra Num lugar inóspito Né Graças a Deus Eu nunca fiquei no toco Num lugar perigoso Assim Mas Já aconteceu de quebrar Uma vez Estava no escândalo da Bianchini Que é o primeiro caminhão que eu peguei aqui Um G400 2005 No bitrem Ele quebrou A linha IP No Rio Grande do Sul Lugar bom de quebrar Só que Quebrou a alavanca de marcha Não engatava a marcha Eu consegui ali embaixo Engatar uma primeira E fui até o posto Primeira, segunda, terceira Assim que marcha foi o que entrou Eu tava com meia carga só em cima E fui até o posto Posto Andreasa Que tem ali E aí fui bascular a Gabine E a Gabine Que não quebrou A caixinha aquela Que vai o hidráulico Ali de bascular a Gabine Não quebrou também Não fiquei eu com a Gabine Dez horas da noite Com a Gabine Meia basculada Meia não Sem ter nem aonde Parar pra Deitar pra dormir Meu Deus Cada um É sorte que ali no mesmo pátio do posto Tinha uma oficina No dia de manhã A gente resolveu Entendeu? Resolveu Então assim Tem muita diversidade Tu vai vir pra estrada Tu sabe Se tu pegar um caminhão novo Beleza Ajuda muito Mas nem todo mundo pega caminhão novo Eu trabalhei em caminhão velho Trabalhei muito em ônibus velho No passado também Aí veio E ficar trocando correio De estrada Raleador Botando água pra fora Fervendo Meu Deus Mas Aí no final das contas Isso tava se desgastando muito Eu precisava Estar na volta de casa Um pouco mais perto dos meus filhos Era um cara que tava solteiro E coisa e tal E aí eu saí de viajar De caminhão E fui trabalhar na RDM Turismo em Gravataí E aí eu tava na minha base Eu ia viajar Se a gente pra onde fosse Quantos dias fosse Voltava pra Gravataí E eu não sei aonde Voltava pra Gravataí E aí quando veio a pandemia Enfim, o ônibus não é a questão de agora Quando veio a pandemia Aí eu vim aqui em transportes Através do meu amigo Mário André Entraram em contato comigo Mário André, você já viu nos vídeos Trabalho aqui E eu voltei Voltei pra trabalhar E aí no decorrer desse período Comecei a fazer vídeos E eu penso que hoje Eu sou um vencedor como caminhoneiro Eu sou um vencedor Por quê? Eu não tinha sonho Eu não tinha plano Eu não almejava nunca Nunca me imaginava Fazendo uma viagem de caminhão Nem pra passear Nada E foi indo, foi indo, foi indo Hoje Eu coloco a prova Tudo aquilo que eu aprendi Coloco em prática Tudo aquilo que eu aprendi Dirigindo ônibus Que o ônibus tem que ter Muita calma Muita paciência Quando eles foram lá em casa Naquele final de ano De 2014, 2015 Eu disse que eu não tinha Não sabia A carreira era muito grande Eles diziam o Mauro pra mim Mas tu não dirige ônibus grande Viagem de dirige É, só terça não é articulado Ônibus Mas o caminhão tu vai com calma Vai com paciência Que vai dar certo Digo, rapaz Eu entalei uma vez Uma micro Uma micro não Uma sprinter Com reboque Num portão Que vocês acreditam Que trancou Que não consegui nem pra frente Nem pra trás Deixei o portão Assim ó No meio Entre a carretinha E a sprinter Como é que eu vou Andar pra uma carreta grande Todo mundo anda Um dia aprende Ninguém nasceu sabendo Então tá Então vamos, né E aconteceu Que deu certo Tô aqui Me considero um cara hoje Um vencedor, né Tô todo dia aprendendo Todo dia aprendendo Né Não sei Se um dia eu vou sair dessa vida Se eu vou aposentar nessa vida Se eu vou morrer nessa vida O que vai ser de mim nessa vida Mas eu tô nessa vida De caminhoneiro Esse é o meu futuro aí Youtuber, graças a Deus Agora fazendo vídeo Compartilhando com vocês As minhas experiências Nosso dia a dia Carga, pneu Manutenção Como se faz Como deixa de fazer Então se tu tem um sonho O meu que eu não Não tinha um sonho Deu certo Se você tem um sonho Todo sonho dá certo Então tu põe ele em prática Que tu vai conseguir Tá Tem muito detalhe Pergunta pra um Pergunta pra outro Tem dúvida Liga Vem no canal Manda uma mensagem Assim que possível Eu vou te responder Entendeu Não tenha nunca vergonha Não acha que tu é melhor que ninguém Nunca Em posição alguma Se tu hoje Pegar o caminhão mais top Do mercado brasileiro Quando tu descer da tua cabine Seja onde for Aquela primeira pessoa Que tu encontrar Seja ele o dono da empresa Seja ele aquela pessoa Humilde Que tá ali trabalhando Ganhando seu ganha pão Ali né Ganhando de dia Pra comer de noite Fazendo seu serviço Tu dá bom dia Tu dá boa tarde Tu cumprimenta Tu entra no banheiro Quando o cara Te vê lá no posto Lavando o banheiro Que tu entrou Pra tomar banho Eu vejo muita gente Entrando no banheiro E não enxerga E não enxerga aquele senhor Ou aquela senhora Que tá limpando Que muitas vezes é mulher Vai lá Eu canso de entrar no banheiro E tem a mulher limpando Digo Tá fechado né Eu pergunto Você vê se tá fechado Não, não O senhor pode entrar lá no box Fecha a porta Beleza Fecha a porta É como se fosse o banheiro Da tua casa Quando tu tá em casa Com a tua família Tu entra no banheiro Tu fecha a porta Pronto né Então isso acontece Então assim ó As pessoas passam E não dão nem bom dia Não dão nada Aquela pessoa tá limpando O banheiro pra ti cara Custa tu olhar e dizer assim Muito obrigado Né Principalmente Dá bom dia Quando entra Boa tarde Boa noite O que for E quando sai Agradece Puxa Aquilo aí faz um bem Pra aquela pessoa Que tá recebendo Muito mais que pra ti A pessoa olha assim Puxa vida Ninguém me disse nada hoje Ou faz horas Que ninguém me fala nada Tri né Muito legal Tá Então a humildade Sempre 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 Beleza Então vai dar certo Vai dar certo Segue teu sonho Teus planos Teus objetivos Que vai dar certo E nunca esqueça Primeiro de tudo Nesse teu plano Nesse teu sonho É Deus Aquele que nos põe de pé Todos os dias Aquele que nos traz até aqui Porque se eu tô aqui hoje Eu sou a prova viva Do amor de Deus Ele me trouxe até aqui E eu sei Dentro do meu coração Que tudo que tá acontecendo comigo É artimanhas de Deus Pra mim poder vencer Porque nenhum desses Era meus planos E os planos deles São sempre melhores que o meu Então ele tramou tudo Pra que eu hoje Esteja aqui Falando com vocês Mostrando Dirigindo Trabalhando Entendeu Comendo ali na beira da estrada Na beira do brejo ali Mas Eu tô feliz Tem uma família que eu amo Tem uma família que me ama A gente Graças a Deus É feliz Tá bom Que Deus Todo-Poderoso Abençoe Você e sua família Que ele esteja na nossa estrada Nossos planos Nossos destinos No nosso caminho Agradeço a você de coração Por estar aqui junto de nós E a paz E Deus Esteja junto de nós E eu Juntamente com o Bianchi E o Poderoso Imperador Sigo buscando Leguas e Leguas de estrada Num horizonte sem fim